Olá minha gente, o programa Giro Cidade já está no ar. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Essa manhã os ânimos amanheceu um pouco agitado no cenário político nacional. Aqui em Rondônia não vemos tão forte a reação, mas nos grandes centros do Brasil é percebível o sentimento de revolta, muitas pessoas indignadas. Esperamos, pois, os próximos acontecimentos para ver onde iremos chegar. Isso não é ser passivo, isso é ter o senso de conhecimento do que está acontecendo e é grave e caso venha ter outras manifestações, nos posicionamos. Vamos à matéria deste bloco. Você sabia que a partir dos 60 anos o idoso tem um passe livre para viajar de forma gratuita, tanto dentro do Estado como interestadual? Veja mais detalhes na matéria. A concessão do passe livre atende a legislação municipal, estadual e federal. Conforme a Constituição Federal, lei orgânica do município e lei municipal, todo idoso com mais de 65 anos de idade que comprová-la tem direito ao passe livre. Hoje nós efetuamos o passe livre federal do idoso, federal e o estadual do idoso aqui no centro de convivência. No caso, todas as famílias que têm um idoso em sua residência, que têm a renda familiar de até dois salários mínimos, ela pode participar do passe livre federal do idoso e o estadual. No caso, nós não fazemos o do deficiente, só o federal do idoso e o estadual. No caso, as famílias podem comparecer aqui ao centro de convivência que fica localizado ao lado da Unir, na Tancredo Neves. Compareça aqui, pode conversar diretamente com a Simone, ela vai estar efetuando o seu cadastramento. Você vem tendo 60 anos acima. No caso, 60 anos acima seria o federal, o estadual, acima de 65 anos. Você pode vir aqui até a Simone, traga todos os seus documentos, no caso, o seu e de todos membros da casa, porque também é efetuado um cadastro único. Primeiramente, é feito o cadastro único, aí, logo após, é efetuado o passe livre federal, que chega em torno de 30 a 90 dias. O federal e o estadual, em torno de 60 dias, ele está aqui no centro de convivência. E também, nós queremos alertar as famílias que têm um idoso em sua residência, que já fez o passe livre federal e o estadual. Compareça, hoje nós temos em torno de 140 passe livre federal, um caso que já venceu o prazo de dois anos, e temos em torno de 60 estadual. Quer dizer, então, que esse passe livre está vindo para o centro de convivência e esse idoso não está vindo buscar. Então, venha, venha até aqui, mesmo que você fale, ah, vou lá tirar dúvidas se chegou. Venha até o centro de convivência, verifique se chegou, porque, assim, eles estão vencendo aqui dentro do centro de convivência o prazo de dois anos. E nós temos em torno de 500 federal e em torno de 160 estadual, que não retiraram ainda. Pessoal, famílias que têm um idoso na residência, compareça aqui, pode acompanhar ele, venha você mesmo, tira dúvida. Você que tem um idoso em sua residência, vem aqui, confira, você pode vir no lugar dele, que muitas vezes ele não tem como se locomover, tem algum problema de saúde, venha você mesmo, venha que confirme se o passe vai estar aqui, que a Simone está para atender vocês aqui. Primeiramente, ele tem que procurar a assistência social, né, onde ele pode ser habilitado fazendo a sua carteirinha, né, isso dentro da carteirinha estadual, né, para poder fazer essa carteirinha e circular dentro do estado. Ele precisa fazer esse cadastro lá na Idade Viva, ele faz esse cadastro. Uma vez que ele fez esse cadastro, ele pode trazer a sua carteirinha aqui, nós vamos estar cadastrando ele, logo após em seguida, vamos fazer o cadastro e fazer a marcação dessa passagem na qual ele está descestando. Já para a área federal, eu preciso unicamente do extrato dele, não é obrigatoriamente mais ter a carteirinha. Com unicamente o extrato dele, eu consigo fazer o cadastro dele no CPF e uma vez cadastrado, já fica registrado o nosso banco de dados. O idoso que possui o passe livre e pretende se deslocar de um município para o outro, ou até mesmo de um estado para outro, pode procurar diretamente uma agência de viagem para poder marcar a sua passagem. Tendo vaga, eu sou obrigado a atendê-lo. Tendo vaga, a gente atende mais que o, vamos dizer, que o imediato. Tendo a vaga, nós atendemos sem dúvida alguma. A lei estipula que são duas vagas por veículo, tanto para idoso quanto para especial, totalizando um total de quatro vagas, 12 idosos e 12 para o especial. Com o passe livre, você pode viajar por todo o país. Use e defenda o seu direito. O bom funcionamento do passe livre também depende da sua fiscalização. Você pode estar ligando gratuitamente para mais informações e reclamações no 0800-610300. O passe livre para mim foi uma boa coisa, porque a gente viaja, às vezes tem vez, a pessoa chega aqui e não tem dinheiro para comprar passagem. Então, para a gente é um amor. Que nem agora mesmo, eu estou indo para Porto Velho com o passe livre. Então, para mim foi uma ótima coisa. Atenção você, amigo telespectador do programa Giro Cidade, que está nos assistindo neste momento. Olha só a novidade que o Edilson da Rondomotos trouxe para você, com o objetivo de disponibilizar cada vez mais atrativos, planos atrativos para os clientes da Honda e da Rondomotos. E devido à necessidade de mercado, o Consórcio Nacional Honda e a Rondomotos inovam, apresentando dois novos planos para o mercado nacional. É para você, amigão, que precisa sair com a sua Honda Zero Kilômetro, planos novos do Consórcio Nacional Honda com exclusividade aqui no SBT para você. E o Edilson vai explicar essa grande novidade, a quantidade de motos contempladas por mês. É isso aí, Alessandro. Com certeza, são planos extremamente interessantes e importantes aos nossos clientes aqui de Ariquemes e região. São planos inéditos que a Honda está trazendo aqui para a nossa região e para todo o Brasil. Com certeza, aquilo que já era bom, ficou muito melhor ainda, Alessandro. Com certeza, ficou muito melhor. Porque, afinal de contas, agora, Alessandro, são 26 motocicletas por mês. 26 motocicletas no Consórcio Nacional Honda. Além da credibilidade e da confiança que já existe no mercado, né? Sem dúvida nenhuma, o Consórcio Nacional Honda hoje é a maior administradora de consórcio do Brasil. Então, é uma marca que já tem a sua credibilidade, já conquistou o seu espaço no mercado nacional e, com certeza, cada vez mais está galgando degraus para que possa atingir cada vez mais os clientes que ainda têm dificuldade para adquirir o seu consórcio. E, com certeza, através desses planos novos aqui, inéditos, que estão sendo lançados agora, você terá a oportunidade de fazer e adquirir o seu consórcio. E adquirir a sua motocicleta Honda Zero Kilômetro. Quais as diferenças disso? Quais as facilidades do antigo plano para o novo plano que já está valendo na Honda Motos? Muito bem. Antes, nós tínhamos um sorteio na pedra por cada grupo. Agora, nós teremos cinco sorteios na pedra. Então, aí você já vê que a chance aumenta muito mais ainda. No plano antigo, nós tínhamos apenas uma moto sendo entregue através do lance fixo, Alessandro. Agora, são dez motocicletas através do lance fixo. A coisa ficou muito boa. E ainda continuam entregando onze motocicletas através do lance livre. Então, são vinte e seis motocicletas por mês. Então, perceba você, perceba você, cliente, que está nos assistindo neste momento. Esta é a sua oportunidade, esta é a chance. Melhorou muito. Aquilo que era bom ficou melhor ainda. Então, por favor, não perca tempo. Adquira o seu consórcio. Venha para a Honda Motos. É isso aí, gente. Olha, mais do que duplicou a quantidade de chances que você tem de adquirir a sua Honda Zero Kilómetro no consórcio nacional, pagando a parcelinha bem pequenininha. Parcelinha bem pequenininha, acessível, cabe no seu bolso, cabe no seu orçamento. O consórcio hoje é a melhor forma de você adquirir a sua motocicleta Honda Zero Kilómetro. A melhor forma de adquirir é exatamente através do consórcio nacional Honda. Por quê? Porque você tem parcelas baixas, você pode se programar para dar o lance, para tirar a sua motocicleta. Você tem a possibilidade de se programar para fazer isso, pagando uma parcelinha pequena. E aí, na hora de tirar a sua motocicleta, ter a comodidade de ir até a nossa concessionária e ser muito bem atendido pelos nossos colaboradores e poder realmente montar o seu processo, tirar a sua moto no tempo mais rápido possível. Está na hora. Chega de andar a pé, chega de tomar chuva, chega de tomar sol. Está na hora de você sair com a sua Honda Zero Kilómetro. 26 contemplações mensais no consórcio nacional Honda, na Rondomotos. Olha só, os novos planos proporcionam grandes benefícios aos consorciados, aumentando o volume de contemplações e possibilitando a entrega mais rápida do bem. Inclusive, o documento é incluso. Com certeza, no plano Multichances, o documento está incluso. No plano Conquista, não tem inclusão de documento. Então, o plano mais acessível, mais viável hoje é você fazer o plano com Multichances, que ele já está incluso o documento. Você não vai precisar embolsar o valor de emplacamento da sua motocicleta na hora da retirada dela. Você já vai economizar esse dinheiro, né? Já está incluso no valor das suas parcelas. Para você que está assistindo o programa Giro Cidade agora, quer saber de confiança, quer saber de economia, garantia, e quer economizar de verdade, quer poupar, assista um dos nossos VTs com os depoimentos daquelas pessoas que já fizeram o consórcio nacional Honda na tela. E para você que ainda não fez o consórcio nacional Honda da Honda Motos, não perca mais tempo e venha a ser mais um contemplado, assim como o seu Dorival. Dorival, conta para a gente, foi fácil fazer o consórcio nacional Honda da Honda Motos? Foi fácil, sim. Sem problema nenhum. Parcela boa para pagar, tudo certinho, econômica moto, boa para vender, né? Quais as vantagens de ter um consórcio nacional Honda? Ah, é fácil para entregar, garantia, né? Três anos, né? Então, o que precisa, e depois para querer vender, é fácil para vender também, né? Hoje uma moto, para todos nós, seria o maior benefício que nós vamos ter aí, né? Ainda mais agora na Honda Motos, com essa promoção que está tendo aí, então, vai facilitar muito a minha vida agora com essa motocicleta. Você conferiu aí um depoimento de quem disse a verdade e de quem ganhou dinheiro com o consórcio nacional Honda. Então, agora é com o Edilson. Não perca mais tempo, venha para a Honda Motos, venha fazer o seu consórcio nacional Honda e andar com a sua motocicleta Honda zero quilômetro. Um grande abraço a todos da Honda Motos, um grande abraço ao Marcão, ao Edilson, ao Amarelo e a todos os vendedores da Honda Motos, principalmente o Adriano, a equipe de vendas externa da Honda Motos, do consórcio nacional Honda. Vamos a um breve intervalo comercial. Não sai daí, voltamos já, já. Estamos de volta com o programa Girocidade e você que está procurando emprego, confira comigo as vagas que o Cine Ariquemes oferece. Auxiliar de escritório, uma vaga. Auxiliar de higienização, uma vaga. Caseiro, uma vaga. Instalador de insufilme, duas vagas. Instrutor de autoescola, uma vaga. Marceneiro, uma vaga. Operadora de caixa, dez vagas. Operador de desempenadeira, uma vaga. Operador de colheitadeira, duas vagas. Repositor, dez vagas. Técnico em refrigeração de automóveis, duas vagas. Técnico em refrigeração, duas vagas. Técnico de segurança no trabalho, uma vaga. Vendedor, uma vaga. Zelador, dez vagas. E agora, vagas para as pessoas com deficiência. Auxiliar de serviços gerais, três vagas. Auxiliar de cozinha, uma vaga. Açougueiro, uma vaga. Empacotador, uma vaga. Fiscal, uma vaga. Porteiro, uma vaga. Agora nós vamos falar de um assunto muito importante para você. É um curso com um dos melhores professores do Brasil. O que é vender no mundo de hoje? Está aqui o Marcel, que vai passar as dicas de sucesso para você. Uma ferramenta muito importante. Importantíssimo, Alessandro. Hoje, o empresário que entende a real importância de treinar é o empresário que vai passar por essa turbulência com uma certa facilidade. E as novidades? Olha aqui, nós estamos fazendo um curso de dois dias, dia 6 e 7 de abril. Se prepara. Você, empresário, tem como negociar para toda a sua equipe. Tem como negociar, né, Marcelo? Negociável. Tudo na vida é negociável. É isso aí. Olha, o que você verá nesse treinamento? É um treinamento, um curso com especialidade. Você vende ou é comprado? A balança das vendas, o que o cliente compra? É muito comum, Alessandro, as pessoas nos perguntarem, Marcel, o que vocês querem dizer com esse tema, você vende ou é comprado? Nós vivemos, Alessandro, há dois anos atrás, num mercado altamente comprador, onde às vezes nós não precisávamos fazer tanto esforço para termos resultado. Só que esse mercado não existe mais. Nós entramos agora num mercado altamente vendedor, onde só vai ter resultado nesse mercado atual quem se preparou ou quem está disposto a se preparar para ele. Essa é a ideia. Como está a sua agressividade comercial? Precisa ter? Olha só, Alessandro, quando se fala em agressividade comercial, a gente vai estar trabalhando uma palavrinha chamada resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que algumas matérias têm de, após receber pressão, voltar ao seu estado natural. Trazendo isso para o nosso dia a dia na área comercial. Como é que você, vendedor, se comporta quando o mercado te aperta? Você se comporta como um vencedor e levanta e faz ou se comporta como um perdedor? E aí é que trabalha aquela ideia de que é o mercado, é a dificuldade, é a crise. Ou seja, a nossa resiliência vai falar muito sobre os nossos resultados. O que é negociação? Como lidar com as concessões? Como contornar as objeções e a atitude ativa de fechamento? É muito comum, Alessandro, as pessoas falam, Marcel, como assim concessões? Associações e objeções. Gente, nem sempre uma objeção é um não. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa cria uma objeção, é que no fundo ela não entendeu ainda aquilo que você está querendo, o que? Se comunicar. Então assim, nem sempre uma objeção é um não. Pelo contrário, tá? A objeção é uma porta aberta para que você possa explicar melhor o seu produto ou o seu serviço. Você estava dizendo aqui em Lóquio, nesse mercado de hoje, vai ter o vencedor e vai ter aquele cara que coloca desculpa. As pessoas nos questionam, falam, Marcel, por que sem mais desculpas? Simples, Alessandro. Só existem dois tipos de pessoas hoje no mundo. Pessoas que dão resultados na vida e pessoas que vivem a vida dando desculpas. A pergunta é, quem somos nós? Quem é você? Este curso é voltado para que público, Marcel? Apesar do nome, Alessandro, as pessoas nos questionam. Marcel, ele é um curso só para quem está na área comercial? E a resposta é não. Ele é um curso que abraça hoje o mercado por inteiro. Hoje, médico, dentista, arquiteto, advogado, todos nós temos o quê? Um produto em mãos para vender. Ou seja, hoje o advogado que tem visão comercial é dono do próprio escritório. O médico que tem visão comercial é dono do hospital. Dá para entender? Ou seja, tudo no mundo hoje é venda. Ele é um curso que abraça o mercado por inteiro. O comércio, o comerciante, o comerciário também, o balconista, vendedor de tinta, de material de construção, de moto, de carro, aquele rapaz do agronegócio que mora aqui na cidade e tem a sua agroindústria. Nós temos muitas agroindústrias, precisa vender o queijo, a rapadura, o leite, a farinha. É público-alvo para o nosso treinamento. É isso aí, contato, Marcel. Para quem quiser entrar em contato, para receber, comprar esse convite, o que é vender no mundo de hoje, qual é o telefone? 69-9292-8045, vou repetir, tá? 69-9292-8045. E também tem o WhatsApp 659283-1198. Entre no site semmaisdesculpas.com.br, você vai ver essa palestra, o palestrante. O professor Alibadal e hoje, está entre os cinco palestrantes mais vistos do Brasil. O curso O Quer Vender no Mundo de Hoje, já é o curso de vendas mais vistos do país. Marcel, e por que isso? Porque nós não falamos aquilo, às vezes, que o profissional quer ouvir, Alessandro. Na grande maioria das vezes, a gente fala aquilo que as pessoas precisam ouvir. Isso é muito importante, dia 6 e 7 de abril, a partir das 19h, na rua Rio Negro, Jardim Jorge Teixeira, lá no Espaço Festas. Aqui no município de Ariquemes, traz para Ariquemes o sistema de treinamento, sem mais desculpas, o que é vender no mundo de hoje, treinamento com Alibadal e Júnior. Gente, esse cara é fantástico. Entra no YouTube, pesquisa sobre esse professor. Ele treina também, faz treinamento nas principais empresas ali da região Centro-Oeste. Principalmente no Centro-Oeste. A nossa matriz fica em Cuiabá. Toda a nossa história começou dentro de algumas empresas, principalmente voltadas ao agronegócio, ali no nosso estado. Tem também treinamento em material de construção, na TV Centro-América. Centro-América, grande parceiro nosso ali no estado. E quem quer fazer também, depois do curso, a continuidade do treinamento, pode também entrar em contato. O que acontece, Alessandro? Fora os cursos abertos, nós trabalhamos com palestras em companies também. Ou seja, aquilo que precisar o cliente, nós podemos estar ofertando para ele. É isso aí, gente. Olha, não perca essa oportunidade. Você escolhe o treinamento e o mercado escolhe você. O que é vender no mundo de hoje? Não perca. Olha o que eu falo aqui. É sério, hein? É o melhor palestrante que Ariquemes já teve, dia 6 e 7 de abril. É um professor renomado que vem dar um curso na área comercial, para você se especializar. 6 e 7 de abril, entre em contato, telefone, está no e-mail, está aqui, está na tela do seu computador. Entre no site também. Faça você mesmo uma qualificação profissional. Se especialize, se capacite que você vai ver. Você vai vencer e vencer muito rápido. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos já, já. O nosso intervalo é bem rapidinho. O programa Giro Cidade já está de volta. E assista comigo agora o nosso Giro Entrevista de hoje. O SENAC tem um ótimo convite para você. Confira agora. E o meu bate-papo de hoje é com o Walter Silva, gerente do SENAC Polo, aqui de Ariquemes, que atende toda a região do Vale do Jamari. Walter, mais uma vez é um prazer conversar com você, principalmente para falar sobre coisa boa, para fazer uma convocação à população ariquemense. Nesse caso, vamos começar, antes de falar dos cursos, falando sobre a formatura, né? Sim, é muito importante estar aqui. Queremos cumprimentar aí todos os nossos telespectadores do SBT. É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez. E assim, é um momento de bastante alegria para nós. Nós temos o curso de costureiro. A gente sempre fala costureiro no masculino, mas você sabe, tanto são homens como mulheres. E eles estão se formando agora. Então, agora no próximo sábado, no dia 19, às 19h30, ali no prédio do IFRO Urbano, próximo ao CEJAR, ali na JK. As pessoas aí conhecem mais como IFRO Urbano. Nós vamos estar fazendo um grande evento lá. Para nós é um evento bastante gratificante, porque as pessoas que fizeram o curso, são cinco meses fazendo um curso, se dedicando, eles vão estar fazendo a apresentação desse trabalho deles. Então, lá vai estar apresentando as peças que cada uma produziu, cada uma das costureiras, cada um dos costureiros produziram, e vão estar fazendo um desfile. Então, você vai ver um negócio bem bacana mesmo, muito gratificante para as pessoas que produziram, e para nós também ver o resultado. Um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, que foi feito com bastante dedicação pela nossa professora, acompanhamento da turma, uma turma muito dedicada, e com resultados excelentes. Essa é qual turma, já que o SENAC aqui em Ariquemes forma? De costureiro. De costureiro, essa é a quinta turma. É a quinta turma de costureiro que nós estamos formando, e estamos melhorando cada vez mais na qualidade dessa formação das turmas. Isso. E desta vez, Walter, quantos costureiros ou costureiros vocês estão lançando no mercado? Então, são mais 20 formandos, mais 20 pessoas que estão sendo certificadas agora no sábado, dia 19. Isso. Então, vamos explicar para quem está acompanhando. Vai ter essa turma de costureiro logo, vai abrir outra turma também, mas antes da gente falar sobre os novos cursos, explica para mim como que é a metodologia, porque talvez quem está acompanhando o programa de juicidade agora, a dona de casa, que está um pouco mais ociosa, que quer ocupar o seu dia a dia, que até se sente um pouco inclinada a fazer algum curso, fica na dúvida, mas eu vou lá, vou fazer esse curso lá no SENAC. O que eu vou aprender? O que o costureiro aprende no curso? Vamos explicar de uma maneira bem pedagógica. Certo. Essa pergunta é bastante pertinente. É importante que as pessoas vão lá assistir o desfile, exatamente para você ver alguém que não sabia fazer nada, só tinha um sonho que era... Não sei nem cortar, só até canhota, já vou complicar a professora. Não, não complica não, né? Porque assim, você tem um sonho, a pessoa tem um sonho a vida inteira em fazer um curso de costura e a oportunidade que ele teve agora quando chega o SENAC aqui em Ariquemes. E você vai ver uma pessoa que só tinha o sonho e agora consegue realizar esse sonho e consegue produzir um vestiário e um vestiário de qualidade, né? Então assim, a metodologia do SENAC é fazer com que a pessoa aprenda de uma forma que ele saia independente, certo? Então ele não vai ficar preso a ter que estar comprando moldes, né? Ele não vai ficar preso a ter que estar usando uma técnica única, né? Então assim, a metodologia ensinada é para que ele seja um profissional independente. Então ele vai aprender tudo. A primeira coisa que ele aprende é fazer a modelação. Então é uma das técnicas que a gente usa que é mais importante. Porque cortar com o molde que você compra na papelaria nem sempre é aquilo que você queria produzir. Você é obrigado a ficar amarrado naquilo ali. Então quando você aprende a tirar o molde, então você vai fazer uma camisa, você vai fazer um vestido, você vai fazer uma saia. Você vai pegar o modelo, a pessoa que, né, sob encomenda. Então você vai aprender a tirar essas medidas. Como que essas medidas são tiradas? Por que elas são medidas desse jeito? Então você vai ter uma teoria. Então assim, é ensinado por que aquela medida é tirada naquela altura. Onde que eu tiro a altura do ombro? O busto? Onde que eu meço? E a cintura? Onde que é a cintura? É verdade. A sua agora está meio complicada, né, Fabiana? Eu acho que nem tenho. Tem sim. Mas é exatamente aí que ele vai ter essas técnicas, né? Então a metodologia vai ensiná-lo a fazer esse molde, a confeccionar o molde dele. Então ele não fica amarrado em ninguém. Depois ele vai aprender a cortar, passar esse molde para o tecido, aí fazer a costura e dar o acabamento. E aí todas as outras, os detalhes da roupa. Ele vai aprender a fazer o bolso aparente, o bolso embutido, o zíper embutido, o zíper aparente. Ele vai aprender a fazer o caseamento dos botões. Até essas camisas mais refinadas que a gente vê que são camisas realmente de gola, com manga, tudo certinho, mas também vai aprender a fazer tudo isso. É, o curso ensina ele a fazer a calça social, para homem e para mulher, a camisa de manga curta para homem, a camisa de manga comprida, aprende a fazer o vestido tubinho, que é esse vestido mais reto, o vestido godê, a saia, os shorts com elástico, todas as peças do vestiário. E como é molde, então assim, ele tanto faz com uma criança, como ele faz com um adulto. É indiferente. E ainda sobra tempo para aprender mais algumas coisas. Geralmente nós temos alunos lá que inclusive saem de lá. O objetivo do curso, o nosso comprometimento é ensinar a fazer essas peças do vestiário básico. Você vai aprender. Mas tem alunos que vão além. Saem de lá fazendo blazer já, já aprendem. Então, como a pessoa é mais adiantada, ele aprende a fazer uma forração, porque essas são outras técnicas que ele vai aprender. O blazer tem um forro e tal. Mas assim, fique tranquilo. Você vai sair de lá costurando. E Walter, nesse caso, o material didático, a pessoa vai ter que comprar o material, é fornecido pelo Senac. As máquinas, se eu for fazer, eu vou ter que compartilhar a máquina de costura com outro aluno, outro colega ou não? Como é que é esse sistema? Não, isso também está na nossa metodologia. As máquinas, hoje nós trabalhamos com máquina industrial, a máquina de costura reta, a máquina ganoleira e a máquina overlock. Então, são as três principais máquinas que um costureiro precisa aprender para que ele possa desenvolver o trabalho dele profissionalmente. Ou seja, se amanhã ou depois o profissional optar por trabalhar numa indústria, ele não vai passar vergonha. Ele vai chegar lá e vai saber operar essa máquina. Se ele quiser comprar uma máquina dessa para ele trabalhar em casa, ele vai comprar uma máquina dessa e vai conseguir desenvolver o trabalho dele. Se ele não conseguir comprar, ele conseguir comprar só uma máquina dessas domésticas, ele também consegue costurar. Então, também ensinamos na máquina doméstica. Então, assim, as máquinas são individuais. Olha que ótimo. É uma máquina por aluno, cada aluno tem a sua máquina para poder desenvolver o seu trabalho. Não tem que ficar esperando. Todo o material didático, teórico, apostila, livro, nós fornecemos para que o aluno possa trabalhar. O material de uso é dele, está lá na sala disponível. Algum material teórico ele até leva para casa. As tabelas de como riscar molde, essas coisas. Inclusive, é entregue para ele, para ele levar. Tem algum material que não é disponibilizado para ele levar, mas algum material didático é para ele levar. Além disso, tem todos os aviamentos que nós disponibilizamos, todos os tecidos. Ele não precisa comprar mais nada. Ele entra no curso, no dia que vai iniciar o curso lá, ele vai sozinho. Não precisa levar nada. Tesoura, fita métrica, tudo que ele precisar usar no curso, está lá disponibilizado para o aluno fazer o melhor lá para poder aprender. Quando ele chegar lá, a única preocupação dele é aprender. Nossa, que maravilhoso isso. E, Walter, dentro das aulas teóricas também, vocês lá do SENAC ensinam as pessoas a calcular o preço, a fazer um custo-benefício, isso também, para a pessoa já sair com conhecimento um pouco a mais dessa área também, da economia, da finanças, até porque ele vai, querendo ou não, ele vai ser um microempreendedor. Com certeza. Esse é o primeiro conteúdo nosso, né? É um conteúdo que fala de relacionamento interpessoal, de ética, cidadania e empreendedorismo. Que ótimo. Para que ele saiba depois, na hora de pôr o produto dele à venda, ele saiba usar essas técnicas para poder calcular direitinho e ter um lucro, né? Isso. Então, quem for na formatura dos alunos do curso de corte e costura do SENAC, no próximo sábado, dia 19, às 19h30, lá no IFRO, aqui na JK, aqui na cidade, o IFRO Urbano vai poder conferir um desfile completo dessas peças. Com certeza. E vai ver que vai ser um grande desfile, né? E você vai ficar contente, você vai ver famílias inteiras, né? Nossas costureiras, geralmente, elas levam o marido para desfilar, os filhos para desfilarem, né? Elas fazem peças para a família ir lá, desfilar, e você vai poder julgar o curso. É isso mesmo que você quer fazer, né? É bacana ter isso. Sem contar toda a parte também relacionada à automotivação, né? A autoestima, tá? Nós temos pessoas lá que estão lá no curso que não estão fazendo o curso porque precisam ganhar dinheiro com o curso. nem vão exercer atividade. São pessoas que têm uma atividade já no mercado. Eu tenho psicóloga lá no nosso curso, eu tenho dentista lá no nosso curso, que tá fazendo o curso para poder ter uma atividade manual, né? É bacana. Tem até agora uma aluna que ela quer produzir pet. Então, assim, tá aprendendo a costurar pra gente. Mas não é diferente, isso aí vai do aluno. Então, assim, ele vai poder depois ter toda essa criatividade e ver o que ele vai querer fazer. Se ele quiser fazer alta costura, só moda, vamos dizer assim, de alto nível, ele vai desenvolver. Porque ele já sabe as técnicas, o básico, ele sabe. Todo o resto é criatividade. Nossa, que bom. E além desse curso de corte de costura, da formatura que vai acontecer no próximo sábado, você também já falou desse curso, já tem vaga pra próxima turma de corte de costura? Como é que tá? Temos uma nova turma já pra iniciar agora no dia 4 de abril, certo? Temos ainda umas últimas vagas lá. Se você se interessar em fazer a matrícula, se apresse pra fazer. É uma turma à tarde, né? Nós só temos uma turma à tarde por ano. Olha, oportunidade. É, oportunidade pra fazer à tarde uma vez por ano só. E essa turma tá aberta agora pra matrícula. Quem quiser fazer matrícula, vá lá na nossa unidade, nos procure com bastante urgência, porque as vagas estão se encerrando. É verdade. E quais são os outros cursos que o Senac traz agora pra região de Ariquemes? Então, nós temos muitas novidades aí, né? Temos o curso de balconista de farmácia, que foi um sucesso. Nós tivemos um curso desse o ano passado. É um curso de 260 horas, o balconista de farmácia. Não é um cursinho qualquer. Nós não estamos lá pra formar uma pessoa que entrega remédio no balcão. Não. Ele vai passar por diversas competências, ele vai desenvolver, pra que ele faça o melhor. Na hora que o cliente entrar naquela farmácia pra comprar o produto dele, ele possa ser bem atendido, ele saia satisfeito, né? Porque, assim, o remédio ele vai ter que comprar mesmo. De qualquer forma. Não é verdade? Então, assim, se ele entrou na tua farmácia, por que ele entrou na farmácia? Eu falo isso pros empresários agora, né? Por que o cliente procurou a sua farmácia? Só porque só tinha você que tava aberto? Ou será que ele viu alguma coisa a mais? Então, é o momento do empresário cativar esse cliente lá dentro. E também de fazer uma venda agregada. Ele pode levar algo mais que tá dentro da sua farmácia, dependendo do balconista que você tem ali. Ele leva ou não, né? Qual o balconista de farmácia, eu falo pros empresários, o balconista que você tem aí hoje que tá atendendo, que tá oferecendo alguma coisa a mais pro seu cliente na hora que ele tá saindo da farmácia. Tem algum? Faz essa avaliação. Lá ele vai receber essas orientações, né? Além de ter lá primeiros socorros, certo? Que é um... é bastante interessante. Eu acho que é um dos conteúdos muito interessantes. necessário, né? Ele tá lá no balcão da farmácia, tem alguém que passa mal, né? Então, assim, ele não tá lá só pra vender remédio. Ele tá lá pra prestar um serviço. Os empresários precisam, sabe, se atentar pra isso. Mais do que vender o seu produto, você precisa prestar um serviço pro seu cliente pra que você possa fidelizá-lo. Então, nós trabalhamos isso com os nossos alunos, né? É um curso que forma um profissional diferenciado. Então, assim, quem tiver interessado pode passar lá na nossa unidade, que também as vagas já estão lá pra matrículas. Temos também, Fabiana, o assistente administrativo, né? Então, assim, você gosta de trabalhar em escritório, teu sonho é trabalhar no escritório, você não tem nenhum curso, né? As pessoas estão aí dizendo que tá num momento de crise e não tá conseguindo emprego e tal. Mas o que você tá fazendo pra você conseguir esse emprego? Então, assim, você precisa ter formação. Isso mesmo, o que você tá agregando de valor no seu currículo. Exato. O que que tá escrito lá no seu currículo? O que que você tem pra apresentar no seu currículo? Porque na hora de você procurar emprego, o empresário vai escolher entre alguém que tem um curso e quem não tem nenhum, ele vai escolher quem tem o curso, né? Então, assim, o assistente administrativo é pra quem quer trabalhar num escritório, escritório de contabilidade, escritório de uma empresa, né? Secretariado, fazer, trabalhar como uma secretária, né? Ele vai ter desenvolvido essas competências. Como fazer uma carta, como fazer um memorando, como fazer um arquivo, né? Até isso, como fazer um funcionar, redigir certinho, nossa... Sim, sim. Todos os modelos. Que ótimo. Isso é difícil. Inclusive, várias pessoas que trabalham aqui na nossa empresa têm uma dificuldade muito grande de montar um texto formal, de escrever um ofício de uma forma mais formal. Isso é extremamente importante. Sim, com certeza. É um diferencial, né? O empresário já não vai ter que perder tempo ensinando isso daí, né? O profissional já chega lá, já chega sabendo. Então, assim, o assistente administrativo, ele tá lá pra acontecer também, né? Você pode ir lá procurar pra fazer a sua matrícula, tá? E temos também o operador de computador. Então, é também um curso que nós temos, durante o ano, nós temos várias turmas, né? Porque você não trabalha em lugar nenhum se você não souber mexer no computador. Você precisa saber lidar com o computador. Não é brincar, não é jogar, não é estar no Facebook. É saber exatamente... Excel, Word, acto... Exatamente. Vai aprender também aí o operador de computador, como manusear o Word, né? Que é exatamente onde ele vai fazer a carta, onde ele vai fazer o memorando, onde ele vai fazer uma série de tabelas, né? Várias coisas que ele vai fazer. O PowerPoint, né? Às vezes você fala assim, ah, mas eu vou fazer o curso, tal, pra que eu vou aprender? Hoje, até nas escolas de ensino regulares, os alunos querem fazer um trabalho, querem fazer uma apresentação bacana. Então, assim, você vai aprender a trabalhar com PowerPoint, como fazer o slide, o slide é colocar, por exemplo, uma imagem, colocar um som, colocar um filme dentro do slide. Quer dizer, você vai aprender a fazer uma apresentação, por exemplo, em PowerPoint, né? Vai aprender o Excel, vai aprender o Word, vai aprender formatar um computador, vai aprender colocar um antivírus, vai aprender a colocar o sistema operacional, por exemplo, colocar o Windows, né? Ver qual a plataforma que você vai trabalhar. Então, assim, é um curso de 190 horas também, um curso que aprende muito, né? E, assim, eu quero chamar a atenção dos pais aqui... Fica à vontade. ...que têm nos procurado. O que eu faço com o meu filho? Meu filho só quer ficar dentro do quarto, só quer ficar no WhatsApp, só quer ficar no celular, no joguinho. Põe a ele para fazer esse curso. E aí eu tenho uma novidade, né? Nós conseguimos uma autorização do nosso departamento regional para matricular os alunos já a partir dos 14 anos. Nossa! Mas é certo para esse curso ou para os outros também? Para o curso de assistente administrativo, operador de computador também. Nossa, que ótimo! Então, assim, tem curso nosso que não dá para colocar, por exemplo, um assistente financeiro não dá para colocar com 14 anos. Então, assim, tem todo um estudo. Nós não estamos colocando o aluno lá com 14 anos só para encher a turma, não. Se ele tiver condição de aprender, nós colocamos. Se ele não tiver, né, num curso que não tem como aprender, não dá para colocar. Por exemplo, num cabeleireiro, não dá para colocar, porque tem toda uma responsabilidade, né? Então, assim, esses cursos, assistente administrativo, operador de computador e mais alguns outros cursos que nós temos lá, o aluno consegue, aos 14 anos, já começar a desenvolver. Para quando ele sair com 16 anos procurando emprego, ele já tem um diferencial. O empresário vai virar, não, está fazendo curso desde os 14 anos de idade. Então, esse é uma pessoa diferenciada. Interessada. Ele está buscando o profissional dele. Então, assim, o operador de computador, o balconista de farmácia, o assistente administrativo, esses três cursos estão lá para matrícula. E tem uma grande novidade aí também. Antes de você falar essa novidade, que eu sei que já está aqui na ponta da língua, eu queria que você falasse os horários desse curso. Porque, às vezes, o pai e a mãe que tem a pessoa de 14 anos, falam assim, ah, mas meu filho estuda de manhã, tem como ele fazer à tarde. Qual vai ser os horários desses cursos? O operador de computador, ele vai ser na parte da manhã, né? Para privilegiar o aluno que estuda à tarde, o aluno que estuda à noite, poder fazer o curso. Porque hoje eu já tenho uma turma que está em andamento à noite, né? Então, agora essa vai ser de manhã. Se você quiser fazer em um outro horário, você tem que passar lá e deixar a sua demanda. Porque depois nós vamos formar turma também nos outros horários, tá? O assistente administrativo e o balconista de farmácia, esses dois cursos, eu estou com eles, matrícula aberta para noite. Então, assim, é para quem geralmente já tem, está trabalhando, né? Então, assim, quer se profissionalizar. Então, à noite nós vamos ter o balconista de farmácia ou assistente administrativo. Ótimo. E, Walter, nesse caso, como o curso de costureiro também? A pessoa vai sem nenhum material, chega lá, o Senac fornece todo esse material? Ou a pessoa vai ter que ter um custo, vai ter que ter um gasto com material? Como que é isso? Não. Depois de você ser matriculado no curso, você não precisa levar mais nada, tá? Todo o material, tudo que vai ser usado em sala de aula é disponibilizado pelo Senac. Isso. E as mensalidades super acessíveis, preços também. Acho que a gente nem precisa comentar isso, que todo mundo sabe que o Senac sempre vem com a tabela de preços condizente com a nossa realidade. Isso que faz toda a diferença. Com certeza, né? O Senac é uma instituição privada, mas era uma instituição privada sem fins lucrativos, criada para atender o comércio, especificamente para formar a mão de obra para o comércio. Então, assim, nós não temos a intenção de enriquecer. O Senac não é uma empresa rica. Todo o dinheiro que o Senac arrecada, ele investe na própria estrutura do Senac. Então, é por isso que, assim, os nossos preços são o custo, né, do curso. Muitos cursos que nós aplicamos aqui em Ariquemes, eles são até, estão abaixo do custo que nós temos operacional. Ele é bancado já pelo nosso DR que está lá em Porto Velho e destina uma verba para que o curso aqui seja feito mais barato para que as pessoas tenham acesso, né? E agora vamos falar dessa novidade. Qual é a novidade que o Senac está trazendo para a região de Ariquemes agora já, no início do ano, 2016? Fica à vontade, Walter. Então, é um furo de reportagem aqui. Nós agradecemos. Porque, assim, é um curso que foi muito procurado, as pessoas vêm nos procurando para esse curso e nós só fazemos quando nós temos a certeza que iremos conseguir fazê-lo com qualidade. E aí nós estamos abrindo, então, para matrícula o curso de fotógrafo, né? Nossa, que ótimo! Então, é um curso muito bacana, porque, assim, é para profissionais que trabalham, por exemplo, em rádio, em televisão, em jornais, em blogs, em sites, né? É sim, é um curso para isso, tá? Porque lá os equipamentos que você vai usar são os equipamentos usados no estúdio. Lá vai ser montado um estúdio com máquina fotográfica profissional, né? Com todos os recursos que vocês veem no estúdio, vai estar disponibilizado lá para você, certo? Mas, assim, também é para aquela pessoa que gosta de fotografar, por exemplo, paisagem, aquela pessoa que quer ter um hobby, né? E você sabe que a fotografia só com o celular, às vezes, a pessoa não consegue uma qualidade. Ele tem que usar, às vezes, uma imagem em movimento, uma série de coisas. Então, assim, aquela pessoa que também quer fazer como hobby, o curso também vai suprir isso daí. Porque, assim, é muito bacana o curso, porque eles têm uma atividade que eles fazem externa, fazem fora da unidade, que é aprender a fotografar, né? A paisagem, né? E tem também essa parte que eles fazem também, que é dentro do estúdio. Como fazer um book, como fazer uma fotografia em estúdio, né? Que é muito bacana. E só falando rapidinho, é um mercado que está em expansão. Cada vez mais as pessoas estão procurando isso. Mas uma coisa é eu chegar e falar assim, olha, eu sou fotógrafa. Para trabalhar em determinada empresa, produtora, enfim. Aí a pessoa vai perguntar, tá, você é fotógrafa? Tá, e cadê seu certificado? Aí que pega, aí que muitas pessoas deixam de receber o emprego melhor, de até mesmo de receber, de cobrar, de agregar valor no seu material, porque não tem o certificado. E quando entra com o certificado desse, do SENAC, reconhecido a nível nacional, tudo muda? Tudo muda. É, assim, é importante até alguns profissionais que estão atuando aí, e eles não têm o certificado. É oportunidade para ele vir, fazer esse curso, né? E aí ele ter certificado também. É um curso de 190 horas, né? Vocês veem que nossos cursos não são cursinho rápido. Ah, cursinho de uma semana, de 20 horas, de 40 horas. Isso não ensina ninguém profissional. Verdade. Então você vê que é um curso de 190 horas, então são 3 horas por dia. Então vão dar aí, mais ou menos, aí, 67 dias de curso, né? Onde a pessoa vai ter todo esse conhecimento, vai receber todo esse conhecimento para desenvolver essa competência. Há três tipos de linguagem, né? Uma delas é a imagem. A imagem por si só fala e fala muito. Só que se essa imagem tiver uma qualidade, né? Se for uma imagem profissional, ela fala muito mais. E tem também, eu não sei muito bem como funciona a questão de legislação, Fabiana, mas tem a questão também do crédito, né? Quando a pessoa tira uma foto, ele tendo um certificado, ele pode ir lá e estabelecer, essa foto é minha, eu tirei essa foto, registrar essa foto, só publica se eu autorizar. Isso mesmo. Então assim, ele ganha essa força também. Então o profissional que está aí nos ouvindo e não tem um certificado, venha fazer o curso com a gente aí que você vai gostar muito. E quem quer virar um fotógrafo também, quem na verdade gosta de tirar muitas fotos de uma maneira como brincadeira no dia a dia e fala assim, não, olha, eu me enquadro nisso, eu gosto de tirar foto, eu tenho um olhar diferente, eu tenho uma visão diferente, vou fazer um curso. Vem para o Senac, faz um curso e já se profissionaliza, né? Sim. E também esse curso também é a partir dos 14 anos, tá? Então assim, por que é um curso a partir dos 14 anos? É o que eu te digo, é um curso de criatividade, você não pode dizer que só porque a criança tem 14 anos, ele não é capaz de captar imagens, né? Porque assim, o entendimento da teoria da fotografia, da parte de legislação, ele vai ter também, ele vai aprender tudo. Mas assim, a parte de criatividade é o que muito interessa na parte de fotografia e nós não podemos privar o adolescente só porque tem 14 anos e não participar de um curso desse. porque ele pode até ser muito melhor fotógrafo do que uma outra pessoa, você vê que é uma atividade que não tem nada a ver com idade. Muito relativo. Muito relativo, né? Aí que eu quero que a população entenda isso também. Porque às vezes quer fazer um curso que não dá para colocar uma criança de 14 anos. Mas nesse curso, por exemplo, de fotografia, quando nós vemos aí na mídia aí, crianças estão ganhando dinheiro na internet com vídeos que eles estão produzindo e tal. E são crianças, como é que eles conseguem isso, né? Então assim, às vezes o seu filho tem essa vocação para foto, para desenho, né? Ele vai aprender a trabalhar com isso. Não só tirar a foto, depois tem a parte do tratamento, trabalhar com a parte do Photoshop, como trabalhar. Isso vocês também vão ensinar esses... Está tudo dentro dessas 190 horas. Esses programas para melhorar a qualidade da imagem, tudo. Isso, vai aprender também. Nossa, que ótimo. E vale a pena ressaltar também no nosso bate-papo, Walter, a questão do freelance. Igual, por exemplo, a pessoa que trabalha 8 horas semanais, no caso 40 horas semanais, 8 horas durante o dia, o fim de semana está livre. E aí o que ela quer fazer? Ela quer agregar um valor a mais na sua renda? Quer conseguir um dinheirinho a mais? Pode vir a ser fotógrafo. Fotógrafo, casamentos, aniversários, book, enfim. Sim. O campo de trabalho é enorme, principalmente aqui em Ariquema. A gente vê que está crescendo e a tendência é crescer cada vez mais. Com certeza, né? E vai ser um fotógrafo de qualidade, nós podemos garantir isso. Isso, então, para finalizar nosso bate-papo, reforça mais uma vez o convite para as pessoas que estão assistindo o programa Juro Cidade Agora poderem participar da formatura que vai acontecer agora, no próximo sábado, dia 19, lá no IFRO, Urbano, aqui, ali na JK. Você que se identificou com o curso de corte e costura, venha conhecer as peças, venha conhecer um pouquinho o que você pode aprender, até mesmo melhorar, se qualificando cada vez mais. E endereça e telefone do Senac para maiores informações sobre os outros cursos que nós conversamos hoje. Então, nós estamos ali na Rua dos Inocentes, número 131, do lado do IG Shopping, né? Não tem como errar. O nosso telefone fixo lá é o 3536 1290 e o 3536 8722. Nos procure lá, se você não puder ir no horário comercial, liga e agenda o seu horário, que nós estamos lá para atendê-los. Isso, e reforça o convite da formatura agora. Vamos lá, gente, vamos prestigiar os familiares das pessoas que fizeram o curso, vamos lá prestigiar a formatura, vamos lá dar uma força, para a pessoa sair de lá motivada, sair de lá mostrando aquilo que ela fez, as pessoas querem mostrar aquilo que fazem. Então, assim, é um momento também para quem tem curiosidade em aprender, em ver os empresários, eu estou convidando aqui, os empresários das lojas que vendem tecidos, né? É oportunidade para você estar lá, vai lá nos visitar lá no dia da formatura, você já vai ter um contato com 20 novas clientes, né? E aí você tem a oportunidade também de estar lá até falando sobre o seu material que você tem para vender, como é que funciona, talvez até abrindo um cadastro se você quiser. Então, os empresários também nos procurem lá no dia da formatura, lá para poder assistir esse grande desfile, esse grande evento lá. Isso mesmo, Walter, sempre é um privilégio conversar com você, já deixo o meu abraço a todos os colaboradores do Senac. Obrigada a você que está acompanhando o programa Giro Cidade. Obrigado ao Walter por esse convite. Agora é hora de falar dos girafas. Veja comigo. E olha só, hein? A dica de hoje do Giro Cidade para você aí de casa é super doce. Eu estou falando da linha Frozen Girafas, no sabor de pet moleque, bombom de chocolate e o novo sabor napolitano crocante. O sabor é incrível. Não deixe de dar uma passadinha aqui no Girafas, no IG Shopping. Pedir o seu sabor da linha Frozen por apenas R$ 5,90. Experimente também os milkshakes, novos sabores, chiclete e torta de moça e de limão, a partir de R$ 5,90. E neste mês, super promoção de casquinhas, sabores baunilha, chocolate e misto. Só R$ 2,00. Chame os amigos, o maridão, os filhos, para vir saborear as deliciosas sobremesas que só os girafas aqui do IG Shopping têm. Agora também com o disco entrega para sanduíches e pratos executivos. É só ligar em 3536-8107 que o Girafas leva o seu lanche, jantar ou almoço até você. E olha só, o melhor de tudo é que é sem taxa de entrega. É só ligar 3536-8107. Girafas, gostinho brasileiro no IG Shopping. Olha, você nem precisa sair de casa. Liga e peça o seu prato ou lanche. Tá? 3536-8107. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta e com uma visão empreendedora, a empresa Mustang Distribuidora tem deixado sua marca no mercado local. Atendendo não só a Riquemes, como muitos municípios do estado de Rondônia. Saiba por que essa empresa do setor agropecuário tem movimentado muitos campos. Com credibilidade nacional e atendendo a todas as necessidades que o homem do campo precisa, a Mustang Distribuidora, além de atender Vilhena, Presidente Médes, Buritis, Rolim de Moura, de Paraná, conta com uma loja de agropecuária completa em Riquemes. Trabalhamos com a piscicultura, temos produtos de rações para peixe, nós temos um probiótico que é o DBA, que vai revolucionar o mercado da piscicultura, que melhora a qualidade da água, estabiliza a oxigenação da água, melhora a conversão alimentar. É um produto que a gente está fazendo um trabalho excelente na região, com as maiores piscicultores aqui da região, com os maiores produtores de peixe. Temos a área de sal mineral, a gente trabalha com a Traum Nutrition, que é a maior empresa de nutrição animal do mundo, que aqui na região é o Sal Belma. Trabalhamos na área de hortifruti grangeiro, que é a parte de hortaliças, que é tomate, melancia, mamão, maracujá, enfim, todos os hortifruti que é colocado na mesa no dia a dia da população. Então, a Mustang trabalha em todos os segmentos, medicamento, fertilizante, os agrotóxicos que ajudam na limpeza das pastagens, na limpeza das lavouras, enfim. Trabalhamos com todo o segmento voltado para o produtor rural. Quando a lavoura chega, a gente fala sempre a diversidade, há um algo mais. E com a renovação das pastagens, nós inclusive estávamos comentando hoje de manhã que as pessoas precisam renovar a pastagem. E está aí uma alternativa, a lavoura, a agricultura. Esse destaque inclui vendedores técnicos, zootecnistas, agrônomos e técnicos em agropecuárias, veterinários. Tudo isso para auxiliar e sanar todas as dúvidas do homem do campo. Transformar essa pastagem em lavoura. Hoje, nós estamos já há quinto ano já nessa área. Tem área nossa mais velha de seis anos ali embaixo. Que a gente destocou, entrou com calcário. Já entramos plantando o primeiro ano arroz. Não foi muito lucrativo. O segundo ano a gente já entrou plantando soja. Na verdade, aqui então é a quinta safra. Não dá o quinto ano. É a quinta safra de soja já. Agora a gente já está usando plantio direto, que já está melhorando o solo. E esse experimento em si é tentando mexer já com a parte mais orgânica. Porque esse adubo dos meninos é um adubo orgânico, formulado químico e orgânico. Para poder melhorar o solo nosso. Porque isso aqui é o futuro nosso. Esse solo está bem corrigido, bem preparado. Aqui a gente plantou dia 12 de dezembro já. Porque, inclusive por causa da seca, que atrasou um pouco. Plantou 12 de dezembro. Cultivo normal. Aqui a gente faz plantio de precisão. Cultivo normal, comparando com as outras áreas, tudo foi feito igual. Porque a gente não tem o objetivo de querer ganhar em cima de produto, nada. Nós queremos ganhar na produtividade, o grão lá no armazém. Não tem por que eu fazer mascarar com qualquer coisa. Então a gente fez já comparativo um talhão perto do outro. Para fazer as aplicações todas iguais. Todas no mesmo dia, principalmente. Plantio no mesmo dia. Para poder comparar. Porque nós queremos saber o que? Lucratividade e melhoramento do solo. A tecnologia está para ser usada. Mas não é todo produtor que consegue aplicá-la em sua propriedade. Sem assistência técnica ou acesso ao crédito, ela se torna inviável para o pequeno produtor. A gente quer trabalhar com coisa segura para enfrentar um ano. Esse ano foi um ano difícil, um ano de seca no início do plantio. Então você tem que trabalhar com produtos bons para você errar menos. E custo, cada vez você tentar baixar o custo. Porque hoje o custo de uma lavoura, hoje, ela está muito... Em relação a dólar, principalmente agora que o dólar deu uma caída, o custo da lavoura está oscilando muito. E nós temos que tentar fazer um custo mais... Quanto mais baixo, sobra um pouquinho mais e a gente consegue ir melhorando, adubando mais, né? E põe o produto de ponta, né? O empresário Daniel Antoniazzi está muito satisfeito por oferecer produtos de alta qualidade. Assim, fortalecendo a lavoura e favorecendo a economia. Que é o adubo fertil, que é um adubo diferenciado dos outros por ter matéria orgânica na sua fórmula, né? Então, onde a gente fez hoje o dia de campo, onde a gente demonstrou a campo, a diferença do sistema radicular das plantas com relação ao padrão fazenda que vinha sendo utilizado, a gente teve uma diferença notória, visível, a olho nu, das raízes pivotantes, das raízes maiores. E, consequentemente, isso aí, a planta tendo condição de absorver mais nutrientes do solo, ela vai dar a condição melhor para que a planta produza mais. Então, fizemos aquela contagem das vagens lá hoje, né? E teve uma diferença praticamente de 20% com relação à lavoura padrão fazenda. Mais uma notícia importante para você. Eu tenho uma novidade para você que é empresário e que está precisando de capital de giro fácil e rápido. E não importa o tamanho do seu negócio. Atenção! Da grande empresa ao microempreendedor individual. Está resolvido o seu problema de falta de dinheiro. A solução está na C&K, uma empresa especializada em antecipação de recebíveis. Deixa eu explicar um pouquinho melhor para você. Olha, você tem uma empresa, uma agroindústria, ou é até mesmo produtor rural ou autônomo, você precisa comprar à vista a sua mercadoria e vender a prazo, não é verdade? Dividindo no cheque ou até mesmo na duplicata. E é assim, não tem jeito. E aí uma hora você se vê pressionado e precisando de mais estoque, mais matéria-prima ou precisando comprar um equipamento. E naquela data você não tem nada para receber. E aí, meu amigo? E aí, o que nós fazemos? Chegou a solução em Ariquemes? Vai na C&K ou liga 3516-5015. Você vai falar com a nossa amiga, a dona Keila, e a sua equipe está preparada para te atender. Nisso, você vai repassar os seus recebíveis, seja em cheque ou duplicata do seu cliente, e a C&K vai antecipar o seu recebimento direto na sua conta, com total segurança e comodidade. E mais, você vai ter tudo isso com muita facilidade, rapidez, segurança. Além, é claro, com taxas especiais para o seu negócio. Precisou de dinheiro no início do mês, no meio do mês ou no final do mês, não importa. Ligue na C&K 3516-5015. Fale com a dona Keila e a sua equipe. Estão preparados para te atender. É dinheiro na hora. C&K antecipando seus planos. E o programa Giro Cidade vai chegando ao fim. Continue ligado em nossa programação local. SBT-Riquemes, a vez e a voz do Ariquemense. Valeu, gente! Giro Cidade. A vez e a voz do Ariquemense.